E aí pessoal, eu agora estou aqui em Alckmin, Nova Zelândia, basicamente é onde a gente está indo para o lado da ponte, que é uma coisa que a gente faz todo dia, né? A Alma está comigo. Oi Alma! Oi! Como você está? Estou preocupada. Hoje vamos pôr uma ponte em Nova Zelândia, e é terrível. Sim. Estou muito emocionada. Estou muito emocionada. Está muito emocionada, eu posso pôr. Essas amas são muito emocionadas. Estamos no caminho do bolo agora, estamos muito, muito rubados. Temos muito Mozambique, ideias da ponte. Então, é 10h30, e não vou deixar o termo, eu me sinto curta. David Beckham. Where is it? A Katy Perry E o pior de todos Agora eu vou ter que pular Tipo, o Justin Bieber Ele pula da ponte também Ou seja, não tem como eu não pular Uma vez que você termine de pular Nós vamos te pular de volta Legal? E como você está? Uma jogada Uma jogada Um jogado Um jogado Um jogado Um jogado Um jogado Um jogado Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E... 3... 2... 1... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! No! Yoko! Ok, eeeoop! 3...2...1! 3...2...1! Que preemptive scream! O que é isso? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos fazer isso novamente? Não, vamos fazer isso agora! Me também! Ok, depois do jogo, nós estamos muito emocionados. Como você ficou, Elma? Foi incrível. Eu acho que é o melhor que eu fiz em minha vida. Sim, é tão bom. Eu estava tão preocupada, eu só pensei que eu posso fazer tudo. E você? Foi incrível. Foi muito legal. Eu não fui freaked out. Eu estava muito preocupada. E 3, 2, 4... Tchau. Ad— Adivante, Olkland дополн, também. E tchau, Olkland. E tchau, Olkland.